O fogão reina no Brasileirão e o Corinthians leva outra peia. Eita que o fogão ganhou mais uma e o Corinthians levou outra peia. Isso não é mais nem novidade. Luxemburgo chegou pra ajeitar a casa, mas tá mais enrolado que briga de cobra. O Botafogo meteu o reio pra cima sem pena, sem dó e nem piedade. Parecia um rolo compressor, deixando o Corinthians mais parado que cemitério no ano novo. Botafogo, o time ia ser batido no ano. E se não for, eu segue. E nem demorou muito pra cipuada começar. Tique e o Soares pegou o rebote e empurrou pra dentro. Ele só conseguiu porque a bola não bateu no queixo de Cássio. Vixe, mas se batesse a bola explodia. A chapuca ainda dá uma entregada. E olha o que Marlon Freitas faz. Viu Cássio adiantado e mandou essa, mas ele tava ligado nas paradas. O Botafogo parecia que tava treinando. O Corinthians não fez nada no primeiro tempo. Era pressão em banda de lata. E esse menino que ia derrubar avião era... E é pra mostrar o ataque do Corinthians, João? Mostre, homem. Pra ver se anima esses bandos de louco que já tão quase chorando. O fogão tá jogando tanto que parece que tão brincando de altinha na praia. Delícia demais, hein? Piscininha, amor. E os gambá na roda ficando mais tonto que mosquito levando uma baforada de baigão. E lá, já. Segundo tempo começa e o sufoco continua. Parte 2. Tem até corintiano dando passe de letra na categoria pro adversário. E deu tão errado que terminou num pênalti. Júnior Santos foi derrubado por Cássio. E o homem gol da Estrela Solitária esfolou a rede. 2 a 0. Vai se tornando um clima terrível, amigo. Olha o Corinthians no ataque aí, que é coisa rara. Mas Lucas perde como um bode? Tem jeito não, João. Esse time não assusta nem gato de rua. Será outro ataque do Corinthians, João? Dois seguidos é raridade. É nada, homem. Pura ilusão. Esse foi o lance do terceiro gol do bota. Bola de pé em pé. Só arrudeando feito cachorro quando quer cagar. Até chegar no pé de Eduardo, que aumenta de vez o sofrimento dos coitados. Ah, povo sofrido. E o quarto só não veio porque dessa vez o bode ajudou. E quando ele chega é pra passar vergonha. Tá bom, Chicó. Vamos parar porque os coitados já apanharam tanto. Vamos malhar muito não. Só mais um tiquinho. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a cipuada do Parmeira pra cima do Grêmio. Ficou pau demais. Clique aí.